Pois é, pessoal. O Xandão parece que perguntou para a PGR o que eles acham de suspender a posse de determinados deputados porque estariam associados com os eventos no dia 8 de janeiro. Vamos entender o que ele pediu aqui e como é que está essa investigação toda, como é que está o aspecto jurídico desse caso. Essa notícia foi sugerida por Gordelicioso, Matemático Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa. O Moraes enviou à PGR um pedido de suspensão da posse de deputados. Em alguns jornais está dizendo que o Alexandre de Moraes teria pedido a suspensão da posse. E não é isso. A solicitação da suspensão da posse foi feita pelo grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados de esquerda muito atuante, que tem feito já um monte de coisa nesse sentido. O que o Alexandre de Moraes fez é protocolar. Quando recebe esse tipo de pedido, ele encaminha a PGR, porque é a PGR que é responsável por fazer esse tipo de solicitação. Então, o que esse grupo pede? Além da suspensão da posse, os advogados solicitam que seja determinada a instauração de inquérito policial para apuração de responsabilidade penal dos deputados eleitos. E o Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para a PGR se manifestar, então a gente deve ter um resultado disso muito em breve. E a posse está marcada para quarta-feira, dia 1º, quarta-feira da semana que vem. E bom, o que é isso daqui? É o que eu falo para vocês. Tem duas maneiras de ver isso daqui. Primeiro, do ponto de vista do direito. O que o Alexandre de Moraes fez foi só mandar para a PGR. E olha, eu acredito que se ele mandou para a PGR é porque provavelmente ele não vai usar o pior das ferramentas que ele pode nisso daqui. Eu acredito que ele mandou para a PGR justamente para ver o que a PGR tem contra esse pessoal. Porque provavelmente ele não quer incluir esse pessoal nos inquéritos que eles estão fazendo lá. Algumas dessas pessoas aqui, a Silvia Wayapi também, por exemplo, ela parece que estava no dia 8 de janeiro. E ela filmou de lá, então ela já está em outros inquéritos também. E tem outros deputados também que estão nessa situação. O curioso disso daqui é que é uma lista que tem um monte de gente que até onde eu sei não tem nenhuma relação com o fato. Por exemplo, o Marcos Polon não tem nada a ver com isso. O Nicolas Ferreira também não vi nada que ele tivesse feito nesse sentido. Ou seja, por que eu acho que o Alexandre de Moraes encaminhou isso para a PGR? Justamente porque ele viu essa lista meio como um objetivo político ali. Não tem, na verdade, uma intenção de punição disso daí. Mas vamos ver. Pode ser. Do Xandão, qualquer coisa se espera. É lembrado que essa suspensão da posse não quer dizer nada sobre a posse em si, sobre o cargo em si. Apenas a suspensão da posse, uma coisa temporária. Pior, essa outra ação que está pretendendo é uma ação criada pelo Podemos, PSB e Rede Sustentabilidade, querendo a anulação da eleição de alguns parlamentares que estariam envolvidos também nos atos golpistas lá do dia 8. Então, a própria Silvia Guayapita aqui é a primeira da lista, porque ela estava lá nos atos e tem mais uma série de pessoas que estariam lá. Eu não sei, não conheço essas pessoas, não sei se elas estavam ou não estavam lá, mas esse caso aqui é muito mais sério. Por quê? Porque esse caso aqui, se suspensa a eleição dessas pessoas, isso mexe com todo o quadro. Lembra? Em questão de eleição, as cadeiras são formadas pela soma total dos votos no partido. Se você elimina a eleição de alguns deputados do PL, por exemplo, você está tirando votos do PL. E com isso você pode acabar prejudicando outros deputados além dos que estão nessa lista aqui, porque tira cadeiras do PL nessa história. Então, tem aqui até um do MDB, enfim, e tem do PDT também, olha que coisa. Enfim, parece que eram os casos que estavam relacionados ao dia 8 lá. Então, esse caso aqui é mais sério, mas é lógico, é um absurdo também suspender os deputados que foram eleitos. Mesmo que você discorde que você, como eu, acha que foi um absurdo os atos golpistas que aconteceram no dia 8, não tem nada que justifique aquela quebradeira toda ali, mas mesmo nesse caso é bom lembrar que existe uma parcela da população brasileira que concordou com aquilo, né? A verdade é essa. E eu recebo crítica pra caramba aqui nos comentários por eu ser contra o que aconteceu lá no dia 8, né? Enfim, essas pessoas que a gente não concorda, elas têm que ter voz. E elas elegeram esses deputados, né? Fazem parte disso daí. Mais do que isso, muitas pessoas que desaprovam o dia 8, na verdade, também votaram nesses deputados. Então, isso daí seria um sequestro da representatividade muito grande. Eu acho absolutamente injusto isso daí. Lembra, quando você pune um deputado, você não tá punindo só a figura do deputado, você tá punindo todos os eleitores que votaram nele. A pessoa votou naquele deputado e agora ficou sem o voto. Enfim, eu espero que o resultado dessa ação aqui seja a gaveta. Ou, no máximo, o que pode acontecer, a gente já viu isso acontecer outras vezes, aqueles projetos que ficam cozinhando lá no STF, né? Com o Bolsonaro a gente viu muito isso, ficaram cozinhando um monte de projetos. Todo mundo sabia que não teve fraude na eleição de 2018 e coisa e tal. E o STF ficou com aquele negócio de, ah, não, das mensagens em massa no WhatsApp. Todo mundo sabe que não existiu aquilo. Mas, no entanto, ficaram mantendo o processo até o final, só pra ter uma arma contra Bolsonaro, caso precisassem, né? Então, realmente, vamos ver o que vai dar isso daqui. É um absurdo essa perseguição contra pessoas. E já dá pra ver que isso daí vai ser uma constante daqui pra frente. Pode ter certeza, o Congresso mais à direita está incomodando o Lula. O Lula vai fazer todo o possível, o que puder fazer pra eliminar deputados bolsonaristas do Congresso, ele vai fazer isso. É um absurdo. Eu espero que o STF tenha a consciência da gravidade que seria retirar esses deputados, né? Bom, além disso, continuam as audiências e denúncias lá do pessoal que foi preso lá no acampamento de Brasília, né? E foram mais 150 pessoas denunciadas. Denunciadas quer dizer que vai começar o processo propriamente dito. E o total chega a 254 pessoas. Algumas notícias não são ruins. Por exemplo, a lei antiterrorismo não está sendo aplicada. Como eu falei pra vocês, a lei antiterrorismo, graças à Dilma, o pessoal que está nessa confusão, agradeçam à Dilma. Porque foi a Dilma que tirou esse negócio da política por conta de não querer afetar o MST. E agora está beneficiando os bolsonaristas no final das contas. Enfim, ela diz aqui que tal crime, a lei antiterrorismo, só abrange condutas praticadas por xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião. Não faz parte dos tipos penais o cometimento de crimes, por mais graves que possam ser, por razões políticas. E, de novo, isso estava na lei original. A Dilma que negociou e tirou razões políticas e sociais. Tinha esses dois temas também na lei original. Ela pediu pra tirar os dois e, com isso, evitou que essa lei se aplicasse aos bolsonaristas. E só de curiosidade, vamos dar uma olhada aqui como é que está uma dessas denúncias. Então, esse caso aqui, é lógico, está com tudo apagado aqui, o nome da pessoa e os detalhes, mas... E é uma denúncia só, ou seja, em tese, cada pessoa dessas tem uma denúncia diferente. Deveria ter, os crimes têm que ser individualizados, não existe esse negócio de crime no atacado ou não deveria existir na justiça brasileira. Mas eu imagino que muitos são similares a isso daqui, né? Então, repara o que estão acusando o pessoal que está preso lá na Papuda e que vai enfrentar agora um processo criminal, né? Então, vem aqui a denúncia, qualifica a pessoa, diz o nome dela, coisa e tal, e diz a ocupação. E, no início do ano de 2023, após a posse do presidente, aderiram ao acampamento em frente ao quartel do exército no setor militar urbano em Brasília. O acampamento passou a se constituir como um ponto de encontro, uma associação estável e permanente, que ali permaneceu, inclusive, durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro. Então, aqui eles estão pegando imagens lá do acampamento em frente ao quartel para mostrar justamente como era uma coisa estável. Por que isso? Porque isso indica justamente que havia uma associação criminosa estável ali na região, né? Então, mostra aqui barracas, maçoterapeuta, força médica, teatro de fantoches e coisa e tal. Mostra até a questão religiosa, né? E falam a questão do que esse pessoal que estava no quartel queria. E bota especificamente aqui as faixas que muitas pessoas levaram. Isso aqui é preocupante por dois motivos. O primeiro motivo é justamente que, de fato, eu vi muitas dessas faixas nesses quartéis, o pessoal pedindo GLO, pedindo artigo 142, pedindo dissolução da composição do STF, esse tipo de coisa que é golpe. É golpe por que é golpe? Porque isso não tem previsão na Constituição. O artigo 142, evidentemente, por óbvio, ele está na Constituição. O problema é a interpretação que as pessoas fazem nesse artigo. As pessoas interpretam aquilo ali achando que as forças armadas podem agir para remediar um conflito entre poderes, quando isso não é o que está dito ali no artigo 142, né? Então, ou seja, isso é um problema. Ou seja, realmente esse pessoal estava querendo golpe e é por isso que eu chamo de golpista. Quem quer golpe é golpista, meu amigo. Não tem o que dizer. Esse pessoal que estava nos quartéis é todo mundo golpista. E a outra preocupação que eu tenho aqui é que muitas vezes, em manifestações a favor de Bolsonaro, contra medidas absurdas do STF, até a favor do impeachment da Dilma, haviam pessoas com esse tipo de placa, né? E por que eu estou preocupado com isso? Porque como é que vai ser agora? Porque eu pretendo pedir o impeachment do Lula. Eu acho que assim que ele cometer algum crime de responsabilidade, eu vou ser o primeiro a pedir o impeachment do Lula. Mas eu fico preocupado. Se esse tipo de placa estiver nas manifestações, olha só, eles podem usar esse precedente agora para tentar culpar quem estiver em manifestações contra o Lula. E, infelizmente, a gente sabe que tem um monte de gente que acredita mesmo nisso, né? Ah, pode ser que a esquerda infiltre pessoas para pedir golpe e coisa e tal. É, pode ser. Mas eu vou ser sincero com vocês. Tem muita gente na direita que quer exatamente essas coisas aqui que eu sei porque eu vi com os meus olhos. Ouvi as pessoas falarem para mim. Então, não estou fazendo uma inferência aqui, não. É a primeira pessoa que eu estou dizendo. Então, assim, esse tipo de coisa, enquanto era o pessoal falando essas coisas, mas não fazendo nada, para mim, ok, eu tolerava o pessoal. Eu entendi a coisa como eles estando muito insatisfeitos e expressando de forma errada a insatisfação deles. Mas agora que eles partiram para a ação, que saíram depredando as coisas, não dá mais para ter esse tipo de complacência com esse tipo de golpista, né? E aqui, ó, novas eleições com voto auditável já e coisa e tal, essas besteiras. Isso daí é outra coisa que eu falei o tempo todo. É uma besteira. O voto já é auditável. Já tem o boletim de urna que você pode contar, pode fazer a sua contagem, se você quiser, dos votos nas eleições, né? Enfim. E aí, o ponto deles todo aqui é isso. Olha só, os desígnios de tomada de poder e uma investida que não tem dia para acabar. E isso aqui acabou colocando a coisa como... E nesse caso aqui, o Ministério Público Federal denunciou essa pessoa especificamente no artigo 286, incitação ao crime por pedir o golpe, e artigo 288, associação criminosa por estar lá no quartel, e em concurso material, ou seja, somando as duas penas no caso, né? Esse caso aqui é tipicamente um caso de alguém que provavelmente não estava na depredação lá de Brasília, estava apenas no acampamento militar. Ou seja, é golpista, estava pedindo golpe, mas não participou da quebradeira, senão teria aqui certamente crime de dano e várias outras coisas, né? Para vocês terem uma ideia de quão grave esse negócio está sendo tratado e como isso vai acabar influindo daqui para frente em toda a história de se protestar contra o Lula. Realmente foi um movimento muito errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.